Ao passar a porteira daquela divisa Me senti o refém a lhe resgatar Caí de joelhos e beijei o chão Ao ver na minha frente o que tinha a deixar Meu pai e minha mãe que vinham correndo Pra ver novamente seu filho adorado Que deixou sua casa em busca de sonho Que foi em criança por ele sonhado E ao me ver novamente ao lado dos dois Senti a emoção numa força feroz Rasgar o meu peito como rasga um retalho Ver tanta alegria ali entre nós E por uns instantes choramos baixinho Demorei a falar com embargo na voz Até que saiu a frase mais linda Bença pai, bença mãe Não me veem mais a sós Só agora entendi, foi grande o meu erro Foram anos perdidos meus anos lá fora Meus feitos de lá não mais me interessa Tudo que eu preciso de novo tem agora E não há nesse mundo dinheiro que pague O carinho dos dois que recebo nessa hora Meu amanhecer terá novas cores Meu amanhecer terá nova aurora Ao entrar nossa casa A mamãe se apressou Ao mostrar o meu quarto Como estava arrumado E vi o meu nome bem escrito na franha Que ela tinha ali há um tempo bordado E vi o violão em cima da cama Estava limpinho por ela bem cuidado Até os meus vestes gritos na parede Foram por ela ali preservado